Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, vou começar o vlog da semana pra vocês, mostrar um pouquinho do que vai acontecer por aqui. Cheguei de trabalho agora, tá um sol maravilhoso, olha isso! Gente, coloquei um vestidinho já fresquinho e vou começar a organizar as coisas por aqui, final de semana eu limpei a casa na sexta, mas gente, não deu pra fazer quase nada! A gente esteve muito envolvido com as coisas da igreja no final de semana, então não deu pra mim fazer quase nada e eu só baguncei a casa. Sério, tá com muita bagunça, tá com bagunça assim, olha isso! Todos os cantos da casa tem bagunça, mas não tem como organizar todas as peças hoje, olha a olheira que eu tô! Eu resolvi organizar uma peça por dia, então eu vou começar hoje com a cozinha e eu fiz uma listinha, né, das coisas, porque isso eu tenho outras coisas pra fazer também, né? Então hoje eu vou aproveitar esse sol maravilhoso, que faz tempo que a gente não começa a semana assim com sol, com uma temperatura gostosa, agradável, e eu vou aproveitar pra lavar roupa, porque geralmente o tempo tá bem úmido, não dá pra lavar roupa direito. Então eu vou aproveitar esse sol gostoso, vou lavar roupa e vou organizar a cozinha. Só organizar mesmo, porque a minha louça tá lavada, vocês sabem, eu não vou trabalhar com louça suja, ó, a louça está lavada, mas as coisas estão fora do lugar, sabe? Ó, a mesa tá com coisa, a cozinha tá meio assim, então eu vou organizar a cozinha hoje, vou lavar roupa e eu tenho algumas coisas de encomenda pra fazer que eu quero colocar em dia também. O quartelier mesmo, gente, vai ter que ser uma faxina pesada, tô pensando em gravar pra vocês, porque eu já quero organizar outras coisas, quero fazer uma retirada de, uma mudança drástica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, consegui organizar minha cozinha, limpei a bancada, limpei a mesa, coloquei meu arranjo, consegui fazer que eu tava louca pra fazer e ele ficou lindo. Arrumei aquela parte lá, repus um monte de bolachinha, de coisa que tava dentro do armário. Aqui eu lavei a louça, limpei o fogão, ele tá super limpinho e brilhoso. Lavei as coisas que ficam em cima do fogão, ali tem um frango que eu tô descongelando pra amanhã e eu também passei um sequito no chão, passei de uma forma bem básica, não tirei tapete nem nada, sabe assim, você passa mais pra tirar sujeirinha mesmo? E tá assim, tá bem organizadinha e bem limpinha a cozinha, fiquei super feliz. E agora, meta comprida, são 7h30 e ainda tá super claro na rua. Botei uma roupa pra lavar também, roupa de cama. E agora eu vou pra próxima parte, que é as costuras. Então vou fazer suplar hoje, daí depois de pronto eu mostro pra vocês. É um lilás lindo que eu tô fazendo. Oi, gente! Bom, hoje é terça-feira, cheguei do trabalho, estou aqui no quarto. Recolhi uma roupa florada que tava lá estendida no varal, já guardei as toalhas, lençol e agora o restante das roupas eu já coloquei aqui na cama e eu vou tirar tudo de dentro do guarda-roupa pra limpar o guarda-roupa hoje. Tá bem bagunçado, já passou a minha limpeza mensal no guarda-roupa e eu não consegui limpar, não deu tempo, então eu decidi fazer hoje. Como eu falei pra vocês, vou tentar fazer uma peça por dia pra limpar aqui em casa, então ontem eu limpei a cozinha e hoje eu vou limpar aqui o guarda-roupa, né, que é o mais importante aqui do quarto, porque o restante eu consigo limpar na faxina da semana, né. Então é isso, eu vou fazer isso hoje. É bom porque não é muito pesado, porque eu tô com bastante cólica, então eu quero algo mais quietinho pra fazer mesmo, então limpar o guarda-roupa vai dar certo. E daí depois disso eu vou lá pra sala pra terminar a encomenda que eu tô terminando de um suplá, também preciso cortar umas peças e é isso, é isso que eu vou fazer hoje. Então, bora! Tchau! 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 Gente, eu terminei de arrumar essas duas partes aqui, falta eu arrumar ainda o lado do Alexandre, olha a bagunça do lado do Alexandre, mas o lado do Alexandre tem três vezes mais roupas do que o meu lado, então é bem mais difícil e eu não vou conseguir fazer hoje, porque eu tô com muita cólica, gente, eu vou lá fazer um chazinho, vou tomar um banho e vou descansar, porque ficar assim mexendo dá muita cólica, né, quem sente cólica sabe como é que é, e eu quase não sinto cólica, tá gente, é muito difícil, mas esse mês deu muita cólica, não sei o que aconteceu. Eu acho que eu sei, é porque eu tô trabalhando. É que eu estou trabalhando no depósito da empresa onde eu trabalho, não estou no escritório essa semana, e daí lá a gente faz muita força, sabe gente? Então eu tô com muita, eu tô muito cansada, assim, deu um cansaço no corpo. E daí como eu tenho que andar muito lá, eu tô sentindo mais cólica esse mês, muito, muito mais cólico, muita, muita mais cólica, minha barriga, assim, tá muito inchada e as minhas pernas também. Então eu vou fazer um chazinho, vou descansar um pouco as pernas, mas eu prometo pra vocês que até sexta-feira, até finalizar o vlog, eu vou limpar, vou arrumar a parte do lado do guarda-roupa dele, prometo pra vocês, tá aí, prometido. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz a arrumação aqui deste meu lado, que eu já terminei. Bom, aqui ficou assim, nessa minha parte eu coloco as minhas jaquetas, meus ternos, camisas e vestidos. Tirei muita roupa que eu tinha usado uma vez e que eu não botei pra lavar, agora eu tirei pra lavar. Vocês também acontece isso? Meio de vez quando acontece, que daí eu chego da igreja, tiro, boto em do guarda-roupa, daí depois eu vou arrumar o guarda-roupa, eu vejo que a roupa tá suja e boto pra lavar. E eu deixo só os meus casaquinhos, assim, meia estação, sabe? Não muito pesado, mas caso eu precise de um casaquinho, tá ali. Aqui eu coloquei os meus vestidos, aqui são alguns vestidos que eu uso na igreja, só que são mais simples, e aqui são os vestidinhos que eu uso em casa. Eu amo usar vestidinho em casa, inclusive hoje eu estou com um, e eu tenho que comprar mais. Tem uma lojinha de R$10,00 aqui perto de casa, que tem muito vestidinho assim até no joelho, com uma manguinha, que é muito bom, porque como vocês sabem, eu tenho perna muito grossa, calça jeans, bermuda, pra mim é muito ruim, eu prefiro mil vezes um vestidinho soltinho e é uma peça só, é uma maravilha, né? Aqui eu coloquei as minhas saias, então aqui tem as minhas saias pra ir na igreja, algumas eu também uso assim em dias mais simples, e aqui são os meus casaquinhos e tricôs de meia estação também. Aqui são as blusinhas regatas que eu também uso em casa, roupa de ficar em casa, né? E aqui as minhas bermudas, leg, essas calças também que eu uso em casa. Aqui na primeira gaveta é lingerie, e aqui nessa outra gaveta são as minhas blusinhas, que eu não arrumei hoje, mas ela tá bem arrumadinha, então eu achei que não era necessário, e eu guardo assim, rolinho, como vocês sabem. Mas é que hoje foi uma arrumação bem rápida, gente, porque cólica tá difícil. Aqui é o armário do Alexandre, onde eu coloco os casacos dele e as camisas dele. Aqui ficam as minhas calças jeans, mais de sair, e aí que é a minha roupa do trabalho. Então, as calças que eu uso pro trabalho, que são calças mais larguinhas, que são melhores, ali os meus tricôs e camisa social. E aqui ficam as calças do Alexandre no calceiro. E daí falta todo esse lado aqui ainda que eu não vou conseguir fazer hoje. Mas agora eu vou lá tomar um banho, tomar um chazinho, e amanhã provavelmente eu falo mais com vocês. Gente, hoje é quarta-feira, horário do meio-dia, e acabei de lavar a louça, e eu estou aqui embalando essa encomenda linda da Renata. Um beijo, amiga! E eu vim aqui mostrar pra vocês porque eu achei a cor tão linda, gente! Ó, esse aqui são suplás amarelo, e esse aqui é lilás, e é o primeiro lilás que eu faço. Eu nunca tinha feito suplá lilás, e eu achei muito lindo. E olha o amarelo, e eu amei a combinação dos dois juntos. Achei que vai ficar uma mesa bem bonita se montar sem uma mesa, né? Nossa, eu achei que vai ficar tão bonito. Adorei, 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 adorei. Deve ter mais umas capinhas, eu estou embalando. Só vim mostrar pra vocês as cores, e é isso. Já lavei a louça, vou embalar aqui, e vou trabalhar. À noite eu falo com vocês. Oi, gente! Cheguei do trabalho, estou aqui chupando uma bolinha. O que eu vou fazer? Arrumar o guarda-roupa do marido. Com força! Bom, gente, hoje eu também tirei pra organizar esse quarto aqui de visitas, e na verdade era basicamente só a sapateira, que estava bagunçada do final de semana, que eu tirei as coisas e não consegui colocar no lugar, mas agora eu organizei. Tô faltando um sapato ali, que eu nem sei onde é que tá. Não sei nem que sapato é, não tô lembrada, pra falar a verdade, mas eu já organizei. O tênis tá meio bagunçadinho, né? Vamos organizar o tênis. Não gosto de nada, bagunçado. Tudo aqui, gente, tem um lugar específico para ficar. Apesar de não ser móvel planejado, mas tudo tem um lugar específico, e eu gosto que fique no lugar específico que lhe foi oferecido. Pronto, agora sim. E pronto, gente, sapateira organizada. Agora eu vou lá pro ateliê, pra costurar hoje. Oi, gente, agora eu vim te mostrar o que foi que eu fiz hoje. Eu tenho uma, é... Eu tenho um kit todo de vaquinha pra fazer, eu comecei a fazer ele hoje. Esse aqui é um puxa-saco. Daí eu coloquei o centro malhadinho, assim, de vaquinha, e as pontas eu coloquei xadrez, que é pra combinar. Eu peguei cores que combinam bem entre si, né? E eu achei que ficou muito legal. Essa é a encomenda da Débora. A Débora é uma fofa, gente. Ela tá noiva e tá compartilhando tudo isso no canal dela. Eu vou deixar aqui na legenda o nome da Débora. Eu já falei dela aqui em outro vídeo pra vocês. É... Eu amo assistir os vídeos dela. Até faz tempo que você não posta, né, Débora? Por favor, posta mais pra gente, pra gente acompanhar vocês. E ela tá noiva e tá contando tudo isso no canal dela. E eu tô fazendo essa encomenda pra ela. Então, aquele é o puxa-saco. E foi a Débora até que escolheu, assim, as cores, né? E ela até falou que ia ficar, assim, bem fazendinha. E ficou mesmo, né? Eu achei que ficou muito fofo. Eu adorei. E aqui é o pano de prato. Eu fiz com um barrado malhadinho. Aqui eu coloquei esses pompons vermelho, porque a cozinha da Débora é em tons de preto, branco e vermelho. Então, eu achei que ficou bem legal. E ele combina com o sininho aqui da vaquinha. Daí no centro eu coloquei uma vaquinha. Ainda falta casear, né, pra finalizar. Mas tá muito fofinho. Tchau, tchau. Noite de quinta-feira. Limpei a minha sala, que foi a peça que eu limpei hoje aqui em casa. E daí eu vim aqui pro ateliê. Acabei de fazer essa capinha de botijão com o tema de vaquinha. Em cima eu usei o malhadinho. Embaixo eu usei o xadrez. Aqui no meio eu coloquei a vaquinha. E é aquele conjunto de vaquinha que eu falei pra vocês que eu estou fazendo ontem, desde ontem, né. E hoje aí ficou muito fofo. Eu amei. Só falta agora casear a vaquinha. Tô super feliz. Adorei. Oi, gente! Bom, chegou sexta-feira. Que coisa boa, gente. Chegamos do trabalho. Agora já são mais sete e pouca e tá um sol maravilhoso ainda. Acabei de recolher minha roupa do varal. Secou completamente, porque esse sol é uma delícia, né. E o gente tá limpando lá embaixo pra mim a garagem, a área. E eu vou limpar a casa. Como vocês viram, eu já limpei uma peça por dia, então falta pouca coisa. Mas eu vou limpar tudo de novo, assim. Vou varrer e passar pano tudo de novo, né. Mas a maioria já tá limpa. Então eu vou começar aqui pelo meu quarto, vou levar meu tripé e vou mostrando tudo que eu consegui pra vocês, tá. Vou deixar gravando no tripé, na verdade, porque vocês já viram. Eu faço sempre as mesmas coisas, né. Então vocês já acompanham. Meu guarda-roupa está limpinho. Eu quero arrumar a cama bem bonitinha, mas como a gente vai dormir daqui a pouco já, né. Então não adianta nada. Mas eu vou trocar os lençóis e daí amanhã eu arrumo a cama. Tô sentindo falta de ter aquela cama com a almofada e tudo mais. Nem sempre eu consigo fazer, né. Mas quero ver se esse final de semana eu monto. Então é isso, gente. Até daqui a pouco. Gente, esse produtinho aqui, ó, eu tô amando passar no chão da casa. Ele é um aromatizante, eu gosto de usar dessa marca aqui, que é a Koala. E esse aqui tá sendo o meu cheirinho favorito, mas eu sempre troco, né. Eu tava usando muito lavanda, eu enjoei, agora eu troquei por esse aqui floral e é muito gostoso. E ele rende muito, gente. Daí eu uso na casa toda, menos no banheiro e na cozinha, que daí eu gosto de colocar um desinfetante mesmo junto, né. Porque esse koala é só aromatizante de ambientes, assim. Mas, gente, eu uso um balde de água, assim, e gotinhas dele e deixa muito cheiro na casa. Porque no chão da casa eu uso mais pra dar cheirinho mesmo, né. Então eu tô amando esse daqui. Vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Gente, tô terminando a faxina. Só falta colocar as coisas no lugar agora, é... Ai, tô cansada. Lençol, toalha, mas eu parei pra tomar um suco no meu copo lindo, gente. Olha esse copo. Olha, 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 olha esse copinho, meu Deus! Gente, cozinha limpinha. Já limpei o chão. Aqui eu tirei o tapete, ó. Vou botar de molho pra lavar. Então vai ficar assim. Eu botei eles aqui de molho, ó. Botei no sabão em pó pra deixar bem limpinho. E daí eu coloquei aquela minha misturinha de sabão ralado, que ele deixa bem mais branquinho, assim. Então tá aqui. Aqui eu também já lavei todos os lixeirinhos da cozinha, do banheiro. Deixei tudo aqui. Aqui eu estendi uma roupa. E tá assim, gente. Agora eu vou tomar o meu banho e descansar, né? Ó, acabei de fazer esse aqui. Ele é um trilho. Ele é mais compridinho, ó. E aqui eu tenho mais uma capinha pra liquidificador. Olha que fofinha que ficou com a vaquinha. Eu coloquei uma vaquinha menor, né, pra caber. Em cima ficou malhadinho. E embaixo ficou esse xadrezinho. Aqui o trilho. E assim, o trilho ainda falta terminar, né? Fazer o lado aqui do avesso ainda. Até aqui, gente. Agora eu vou tomar um banho e vou descansar. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Quero te agradecer por ter assistido. Muito obrigada. Eu tava ali lendo os comentários do último vídeo. Eu vou responder todo mundo, tá bom? Mas muito, muito obrigada pelo carinho. E muito obrigada por me acompanhar nessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.